O homem de 32 anos foi preso na manhã de hoje no bairro Lago Azul. Segundo a delegada Joyce Coelho, os abusos aconteciam quando os dois estavam sozinhos na casa dele. Os fatos começaram a ocorrer no município de Nova Ipuanã, onde a família toda morava. Entretanto, em 2015, esse homem veio para Manaus. Em 2017, a vítima veio e ele era o único familiar, ela já tinha 13 anos. Mas, segundo ela mesmo, achou que o tio tinha mudado e veio residir na casa dele à procura de estudo e trabalho. E ele continuou, repetiu os abusos. De acordo com a polícia, a vítima informou que os abusos começaram quando ela tinha 10 anos, mas só aos 13 tomou coragem para denunciar os crimes. Os atos aconteceram de 2014 a 2017. O suspeito foi condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável. Denúncias podem ser feitas pelo 181, diz que sem, ou de forma presencial na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, na Avenida Via Láctea, bairro Aleixo. Não se omitam, denunciem, não é obrigado a se identificar. É importante que a denúncia seja feita, porque muitas dessas prisões, elas têm sucesso justamente quando alguém resolve falar.